Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing bem rapidinho, olha só, de Stonks. Stonks é um jogo novo, autoral da Mandala, parte do grupo Gro, do Luiz Francisco junto com o Robert Coelho. E que ele acabou de ganhar o selo de excelência do Dice Tower. O Dice Tower andou jogando ele, embora ele só seja publicado no momento aqui no Brasil, e ganhou selo de excelência, ok? Então a gente vai dar uma olhadinha bem rapidinho aqui, o que vem em Stonks. Em Stonks aqui você vem com o teu manualzinho, ok? Um manualzinho de 16 páginas, pequenininho aqui. Você vai vir aqui com um punchboard, tá bom? Um punchboard aqui com os componentes do jogo. E você vai vir com um monte de cartas e o joguinho aqui tem um insertzinho aqui de cartonado aqui dentro da caixinha, tá? Eu não joguei Stonks ainda, eu vou ter que dar uma estudada ainda nas regras dele. Então eu não vou explicar o que ele é aqui. Eu sei que ele é um jogo de ações, mas eu não sei bem como é que ele funciona. Então você tem aqui as cartas, aparentemente de valor aqui, dos componentes. E você tem aqui as cartas do jogo, tá? Se não me engano é um jogo de vasa, de vasa com ações, mas eu realmente não joguei ele, não tive a oportunidade de jogar ele durante o de versão offline, quando ele foi lançado. Vou dar uma estudada nas regras agora, ok? Então você tem aqui as cartas de Stonks, ok? São cartas aparentemente numeradas nos diversos naipes, que são aqui, a gente dá pra ver, que são as comidinhas aqui do jogo, tá? Com os diversos personagens. Então é um jogo de carta, se não me engano de ações com vasa, né? Mas eu tenho que dar uma estudadinha. Um jogo, como eu falei, do Luiz Francisco com o Robert Coelho, que tá saindo agora, foi lançado em pré, meio que em pré-lançamento durante o Diversão Offline, e agora já está chegando às lojas, e como eu falei, ganhou o selo da excelência do Nice Tower. Até mais!